Olá, cá estou eu, Isabel, do Maria Coração Atelier. Hoje para vos falar um pouco deste esquema, é muito simples e terá uma surpresa no final. Está ali uma outra toalha, fiquem até ao fim que vou vos mostrar uma surpresa. Este esquema está no meu volume 1 de fotocópias, no entanto ele é muito simples. Se vocês fizerem uma paragem do vídeo e fazer print screen, podem bem copiar a partir daqui, porque ele é igual, sempre basta fazer um canto que depois repete-se. Basicamente é um raminho com uma flor aqui e depois vocês podem alterar um bocadinho. Neste caso tem umas aranhas no meio do raminho. Sempre aqui os cantos com qualquer coisa para fazer bem o centro e ficar firme, depois a unir com a colha de costura neste caso. Aqui tem as aranhas a preencher e faz ali o medalhão quando une os quatro. Eu já fiz esta toalha há muito tempo, fui até pedi-lhe emprestada à senhora que a tem, hoje não faria este acabamento, mas pronto, é mesmo assim, nós evoluímos. Este quadrado, por acaso, tem 17, foi um aproveitamento de um tecido, tem 17 centímetros, mas pode ter menos ou mais, muito mais também, depois tem que ter cuidado aqui com esta distância, talvez preenchê-la aqui com alguma coisa. Mas o ideal será entre os 20 e os 15 centímetros. Podem sempre adaptar ao vosso ponto, porque não tem um tamanho certo. Adaptam aqui esta distância. Eu depois na outra toalha já vos mostro que realmente com 15 também fica muito bem. Este esquema é simples, para quem está a começar, é ótimo. Prontos, podem fazer agora. Vou-vos mostrar uma coisa, que às vezes o mesmo esquema tem muitas opções. Estão a ver este? O esquema é o mesmo. Certo? Só que aqui preenchi com aranhas no meio, e não fiz a flor num ponto diferente. Aqui está todo aberto e fechado, porque há muita gente que não gosta de aranhas. E fiz a flor em ponto rosado. O acabamento é diferente, como eu vos disse, esta já tem uns anitos, que eu estava no princípio, agora já adaptei um acabamento diferente. O esquema também podia ser unido com um picôzinho, para quem não gosta de unir com a agulha de costura. Não fiz, neste caso também não fiz aqui o centro. Optei por fazer só assim. Temos aqui o acabamento dos lados. É um esquema simples, neste caso os quadrados têm 15 centímetros, lá está. Basta adaptar aqui no meio, pode ser par, pode ser ímpar, é igual. Por isso é um esquema muito versátil. Para quem o quiser, pode-me contactar, está no meu volume 1 de fotocópias. Mas também o podem tirar por aqui. Basta escolher qual das versões vocês gostam. Até logo, beijos!